Fala aí galera do canal Cat Cavalier e hoje eu estou trazendo vocês mais um vídeo de Roragem cheia de estudo e vamo que vamo mano, vamo que vamo aqui ó, volta ao mundo no Playground, no torneio e tudo que até é bosta. A gente parou na Copa da Grécia que eu lembro que com vocês eu tava zerando do Brasil, bem galera, zeria do Brasil, zeria da África do Sul, tô quase zerando da Grécia. Olha isso mano, olha aqui velho, olha aqui mano, e já vai deixando aquele like mano, não tem medo, não tenha medo de deixar o seu like neste vídeo e toca no sininho pra você receber as notificações do canal, eu embolei minha língua, porque eu sou um bosta, tá vamo lá, portuário, aí já vem pra cá, já vem pra cá, ó, 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 ó. Olha a minha mãe, batindo ali. Nossa, é bem difícil essa pista falando. Eu tentei fazer. Só que eu faço essa pista é muito difícil galera, se eu chegar no primeiro. Eu sei que você vai pegar um tubo, que nem um luco. Não sei o que era, que nem o luco. Se não você bate as vezes, tá ligado? Nossa, eu já tenho aqui, já. Olha o fantasma aqui mano, do meu amigo. Nossa galera, é bem focado. Tá travando que é uma delícia, né, nesse negócio. É fácil pegar os... Os coisinhas, né. Tá, as banderolas aqui. Aí ó, pegamos tudo. O fantasma bateu ali mano, bora, 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 bora. Isso. Nossa, será que eu vou chegar em primeiro, mano? É, eu vou. Eu vou, mano, é possível. Nossa, não, juro galera. Essa daqui é uma corrida muito difícil. Juro pra vocês. Eu tentei fazer umas quatro vezes e não consegui. Mas enfim, estamos conseguindo aqui mano. Vamos lá. Agora não sei de onde vem as curvas, tem que ficar no meio aqui. Ah é, mano, volta 3 de 3 eu vou ganhar. É birr, mano, aqui é birr. Tem ninguém passar porque eu sei que o fantasma tá colado comigo. Ah, que bosta, queria chegar primeiro com o fantasma. Se eu não tivesse batido, eu tinha chegado primeiro com o fantasma. Fantasma era? Cat Cavalier? Nossa, era meu fantasma. Caracas, Bergui. Mas conseguimos um super troféu, galera. Isso aí é que importa mais. Então, vamos lá. A gente vai ganhar o Bugatti Veyron. Acredito eu, o Bugatti Veyron Super Sport. Ui, 500 de gold eu vou conseguir um carro desse. Vamos ver. Nossa, 6.6 de controle. Eu consegui esse carro daqui, galera. Ele é o mais rápido, 242. Esse daqui, ó, é um dos melhores carros também, mas esse daqui é só de da hora. Qual pista é essa? Essa? Então, alguma coisa aqui, galera. Vou mostrar pra vocês, mano. Do que essa bosta daqui é capaz. É da África do Sul. Essa daqui. Já começa como, né? Que frenético. Já começamos frenético. Vai ficar azul aqui, ó, do meu lado. Que eu acabei de passar. Ah. Agora ele me passou. Que legal. Nossa, mas... Mano, essa pista aqui eu tô cagado. Peguei na cagada. Coisinha azul. Nossa, mas o que é isso, meu Brasil? Isso é pro aviso que cagou, tá? Isso aí, ó. Chega aqui, ó. E birra nos carros. Birra, birra, ó. Nossa, galera. Esse negócio aqui tá... Tá bom. O que mais? É, até eu bater, né? Obviamente. Nossa, ainda tem quinto. Não, não. Eu achei que eu tava no segundo. Eu acho que vocês acharam que eu achei que eu tava achado que eu embolei todo. Vamos lá, vamos lá. Eu quero que eu te liro. Apesar que eu estou aqui pra curva é uma bosta. Da próxima vez, eu vou ir com o espectro. Que é aquela Mercedes-Benz. Na Audi R8, eu acho que é o que ela tem. Nossa, mas eu acertei. Foi o Audi R8. Que uma reta, mano. Quase que eu bato, fiz a curva. Quase que eu bato. Birra, terceiro. É agora aqui, ó, mano. Que a gente ganha a velocidade. E bate. Nossa. Eita, boa demais. Pegou um litro. Ih, o contínuo tá baixo. Mas a volta... Ah, nossa, mano. Não, calma aí. Já era a terceira volta. Ah, não é possível. Não. Eu tenho que ir de novo, galera. Desculpa, mas eu tenho que ir de novo. Eu tenho que ir... Eu tenho que ir errada. Mas vamos aqui, galera. Com esse carro daqui, ó. Ele tem uma boa taxa de aceleração. Uma boa taxa de controle. Uma boa taxa de velocidade máxima. Vamos com ele branquinho, mano. Que a gente vai purificar a sua pista. Hum, a céu de massa. Nossa, nós já começamos passando um monte. Nossa, esse carro aqui, galera, tem tanto controle aqui na curva. Ele não consegue bater. Bota, eu não esqueci. Mas já tá em sete, ó. Porque ela tem que ir acelera bastante. Oh. Mas vai ser no meio. Nossa, que rio da passagem de transgaláctia. Vamos que eu vou mapear, ó. Vou pegar aqui, ó. Nossa, mas eu não bati ainda. Não, galera. Sério, eu fico tonto pra jogar com esse jogo. Mano, eu preciso ter que ser muito rápido com esse negócio, mano. Mas esse não é pra mim, não. Hum, hum. Hum. Hum, talvez eu tenha me passado, cara. Peraí que eu vou te passar e depois você pode me passar, se eu quiser. Fica a sorte. Agora que tá em primeiro, é nóis, mano. É nóis, cara. É nóis. E aí, ó. Cadê a linha chegada? Tá ali, não. Não, não tá. É, mano, eu sou meio que cego, mano. Ah, tá aqui ali, é de chegada, bicho. Bicho, que petroféu. Ainda bati no Camaro ali. Boa, galera. Mano, vamos ver agora. O carro que a gente vai ganhar. É só ir mais uma corrida. Que a gente libera essa bosta. Tá aqui, galera. Tá aqui. Tá, vamos com esse carro aqui também. Do poder. Poder do Camaro. Noite Estrelada. Deixei como esse aqui, ó. Que a nossa pole é aplicada. Me passaram ali. Deixo um lado, sabe? Aí eu tô jogando. Ele me desce, vamos lá. Duas voltas em instante. Sou louco, mano. Tem cinco voltas, não pega. Só falta beijão bicho, galera. Do terceiro colocado. E é quarto agora. Ai, mano. Beer, velho. Nossa, beer. Beer box. Só tinha que, ó, tava em 20, achando que era o que... Ah, abriu esse mesmo. Que agora é o terceiro. Não, ele ainda é o segundo. Tem que passar tudo embora. Ah, que bosta, mano. Ah, não. Não, 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 não. Não, pera aí, galera. Não, tem que ir com outro carro, galera. Outro carro, não. Eu necessito de outro carro. Necessito de outro carro. Tá, não. Esse daqui não. O que foi esse, mano? Esse daqui é o Zika da Belada. Da Bailada. Nossa, mãe. O Zika da Bailada. Nossa, mãe, mano. Que que é isso, rapate? Difícil, às vezes, galera. Pegar essas vítimas. Ele vem sendo uma maneira bonitinha. Nome. Eu tô nem nome, velho. Nossa, esse carro aqui. Não, não. Espero que a Bugatti seja bem rápida. Não, 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 não. Não, 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 não. Esse carro que mano, esse carro aqui é velho, velho. Aqui é a Bugatti. Em vez de passar aqui, eu tô batendo. A Bugatti, galera, pra mim, é o carro mais rápido do mundo. Na verdade, não. Tem um... Pra mim, tem um carro que passa ela. Que é o Corizegui Regira. Tem a Bugatti Cheiron. E o Corizegui Regira. Aí, o Corizegui Regira é 470 km por hora. E Bugatti Veyron é... 465, os dois com um limitador. Ou seja, ele... Biu, conseguiu. Eu vou guardar uma coisa aqui pro segundo. Ah, não, mano. Pô, cara, isso é Bugatti. Não posso cavar pra essa folhinha aqui pro lado da pista, mano. Vamos, passamos, galera. Passamos. Agora é só manter. Mas eu consigo de boa. Uma volta. Pegar um gasoso. Nossa, sai, galera. É tudo equilibrado nesse carro. Uma boa gasolina, um bom controle. M10. Galera, quando eu falo em mim dessas, que é meu Deus. Meu Deus do céu. Só meu Deus. Nossa, ela tá passando a tartaruga, mano. Que alegre. Biu? Não, galera. Agora vai vir. Vai vir a Bugatti, galera. Vai vir a Bugatti, galera. Vai vir a Bugatti. Deus das estradas. Deus das estradas. Nossa. Então, precisamos de um troféu, hein, galera. Deus das estradas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, ela precisa de melhoria. Algarbia. Q-A-S-R. Deus. Deus. Caramba. Olha esse carro, bicho. Desce assim por cima. Vamos Islândia, né? Vamos Islândia, vamos Islândia. Temos logo uma melhoria, galera. 245. Controle dele. É uma bosta. Não, eu vi o controle de todos. O pior é o dele. Combustível. O pior é o dele. O nitro. É um dos melhores. Melhor, acho que é o segundo melhor. Mano, olha esse carro, velho. Você tá louco, mano? Olha essa beleza. Nossa, olha isso aqui. Vamos ver esse carro, mano. Eu quero ver isso aqui agora, velho. É uma Bugatti, galera. É uma Bugatti. Ah, até o controle dele. Nossa, eu tô liberando também. Preciso ver o que está se mais perto. Tipo, esse carro aqui. Ele acionou ali, pôs na neve. Não cumpriu, pelo menos. Mais ou menos, uma... Agora, ele com o nitro. Que bom, que nessa parte daqui é Sika. Olha isso. Vamos ver o que pode nascer. O bug é que tem 5 voltas. Vou dar a data reta aqui, ó. Nossa, mas... Não, eu sou o múltiplo do outro, galera. The Greed Pilot. Seria Gould. Não, eu sou o múltiplo do que, ó. Bosta, não devia ter usado o Niki. Só Sika. Agora já era, cara. E aí, pai? Mas, galera, vai deixando o like. Mano, sempre deixando o like e compartilha. O canal ainda está humilde, mano. Então, eu vou crescer, salve, velho. Já fomos, galera. E dê sugestões aí do que eu posso fazer nos vídeos. Beleza? E aí, hein? E aí, o gasolina está baixo. E aí, o gasolina está baixo. O gasolina está baixo. O gasolina está baixo. O gasolina está baixo. Não, não bebe muito também, porque são 5 voltas. Mas vai falar que o carro não acaba o gasolina. Nesse jogo, pelo menos. Acalmem-se, imortais Nossa, mano, Zeus Acalmem-se, imortais Mano, esse Zeus é zica Mas enfim, galera, esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí, mano Dá um like aí, comenta Toca no sininho pra receber as notificações Eu ficando por aí E Falou